VIAJANDO PARA NEPAL VIAJANDO PARA AS INDUSTRIAS VOLSCAIA PREPARE-SE PARA ATACAR SELECIONE O SEU HERÓI COMIGO POR PERTO NINGUÉM MORRE A NEVE CAI E CODRE DE BRANCO O ATAQUE COMEÇA EM TRINTA SEGUROS NÃO SINTO NEM RIO MUITO TEMPO ATRÁS NUM CASTELOS IMAGINEM O PIOR RESULTADO POSSÍVEL AÍ É SÓ TENTAR EVITAR 5,4,3,2,1 COMEÇANDO O ATAQUE CAPTURE O OBJETIVO A RECENERAÇÃO 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 ATIMAR RECENERAÇÃO 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 Não tem fugir desse problema. Está sonhando, Matriz. Explore, está entendo. Minha habilidade suprema está quase pronta. 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 Atrás! Impulsa a velocidade! Desenvolvendo o volume! Voce! Todo mundo mexendo, galera! Vai, espalhe! Todo mundo mexendo, galera! Vai, espalhe! Heróis nunca mortos. Vitória. Jogada da partida. O universo canta pra mim! Abate todos. Talvez, preso de todo. Determinemos a ver.